Quem disse que estar bem vestido, seguir a moda e as tendências é coisa de adulto? Cada vez mais os pequenos estão antenados nas roupas e nos acessórios. É pensando nas crianças que a loja Anjos e Marmanjos tem os principais lançamentos, as marcas mais famosas e tudo o que eles precisam para ficarem ainda mais lindinhos. Há quase três anos no mercado, a loja Anjos e Marmanjos está localizada no Shopping Praça Nova, em Santa Maria. A loja veste os anjinhos recém-nascidos até os marmanjinhos de 12 anos. A coleção Primavera-Verão está encantadora, com shorts, vestidos, camisetas, biquínis. Com marcas conhecidas nacionalmente como Milon, Up Baby e Kid Jeans. Os acessórios também são destaque. Mimos Baby apresenta um trabalho todo artesanal e delicado. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na loja e também pelas redes sociais. Com atendimento personalizado e com facilidades. Você encontra descontos especiais, condições de pagamento e crediário próprio. Venha conferir o mês da criança Anjos e Marmanjos. E ainda aqui na loja tem um espaço preparado para receber os clientes, um lugar para fotos e ainda a coleção Tal Mãe e Tal Filha. Eu e Helena já escolhemos o nosso look, né filha? É isso mesmo. E falando isso, eu adorei. E aí E aí E aí E aí Obrigado.